A NB Professional é a marca de cosméticos que mais cresce no mundo. Traz tecnologia, inovação e rentabilidade com fórmulas exclusivas. A NB é desenvolvida para o tratamento e cuidado da fibra capilar. É totalmente livre de formol e sem testes em animais. Na unidade Fabril, os elementos são preparados e supervisionados por profissionais qualificados. Nossas embalagens possuem rótulos explicativos e de fácil identificação. Por injeção eletrônica, cada produto é envasado e catalogado. E após embalados, os lotes são transportados para o nosso centro de distribuição NB. Contamos com uma equipe técnica própria para a expedição e atendimento aos nossos clientes e distribuidores. São mais de 100 distribuidores por todo o Brasil e exterior. A NB Professional está sempre em busca de trazer o melhor para o profissional da beleza. Venha fazer parte da NB Professional. A NB Professional está conectada. A NB Global Space bites A NB Global Space ile orgãiva. A NB Global Space A NB Libert fluiplex ou firmial da beleza. Obrigado.